A menina hondurinha que aparece vestida com um casaco rosa e chorando diante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, macabra da próxima edição da revista Tim não foi separada de sua mãe na fronteira do Zé-Oá, segundo um homem identificado como pai da criança pelo jornal Washington Post e pela agência Rioter. A impetente foto original, tirada no local de uma tensão na fronteira por John Moore, fotógrafo das aqui-imagens, se tornou uma das imagens emblemáticas de uma onda de reportagens sobre a política de separação de famílias do governo Trump. Dezenas de jornais e revistas de todo o mundo publicaram a foto, aprofundando a revolta que levou Trump a recuar na quarta-feira e dizer que as famílias não serão mais separadas. Criança de dois anos chora ao sua mãe ser revistada e detida em McCallan, no Zé-Oá, perto da fronteira com o México, em foto de 12 de junho. Foto, John Moore de Timages, North America AFP, minha filha se tornou um símbolo da separações de crianças na fronteira do Zé-Oá. Ela pode até ter tocado o coração do presidente Trump, disse Denise Valera a Reuters em uma entrevista por telefone. Valera disse que a menina e sua mãe, Sandra Sanchez, foram detidas juntas na divisa de McCallan, cidade do estado de Texas onde Sandra pediu refúgio, e que elas não foram separadas depois de serem detidas perto da fronteira. A vice-ministra das Relações Exteriores de Honduras, Meligerês, confirmou o relato dos eventos feitos por Valera. Mary encontra filhos separado na fronteira dos Estados Unidos e ele disse ter ficado surpreso e aflito na primeira vez em que viu a foto de sua filha chorando na televisão. Ver o que estava acontecendo com ela naquele momento parte o coração de qualquer um, disse. A foto foi usada em uma ação de arrecadação de fundos pelo Facebook que conseguiu mais de US$ 17 milhões de donativos de quase meio milhão de pessoas para o Centro para Educação e Serviços Legais de Refugiados e Imigrantes, Reices, uma entidade sem fins lucrativos de testas que oferece assistência legal a refugiados e imigrantes. Política de Tolerância Zero A política imigratória de tolerância zero da gestão de Trump levou à separação de 2.342 crianças de seus pais na fronteira EUA-México entre 5 de maio e 9 de junho. A foto de junho mostra abrigo de menores de idade que foram separados de familiares na fronteira com o México, foto, andou de barra US. Os tomes ambordir protetion barra AFP, as crianças que chegavam com adultos imigrantes vinham sendo separadas de seus pais ou tutores, que são processados e encaminhados a um centro federal de detenção. Vídeos de crianças separadas sentadas em jaulas, uma gravação de áudio de crianças chorando e a foto de morro provocaram indignação mundial com as diretrizes de Trump. Na última quarta, o presidente Trump assinou uma ordem executiva para evitar a separação das famílias. Com a nova ordem, as famílias imigrantes que entrarem ilegalmente no ZEUA serão detidas juntas. Nesta quinta, o presidente disse que ordenou as agências do governo americano a reunir as famílias que foram separadas.